Como conservar frutas no self-service sem investir muito dinheiro e ter muito lucro? Vem comigo, você vai precisar de uma cuba 1 barra 6, essa cuba aí é a mais longa e vai precisar da mais rasa também. A mais rasa você vai colocar a fruta. Você vai precisar daquele saquinho ali que coloca ali verdura, coloca legume e coloca também carne no açougue. Esse gelo aí é o gelo tradicional mesmo, tô utilizando aí, isso aqui é o Incubus, é mais prático do que ficar quebrando e etc. E vocês sabem que aqui não tem lugar pra quebrar, senão vai quebrar o piso da loja. Depois de deixar o gelo bem certinho, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os gelos aí, vai colocar ali na cuba. Lembrando que esse pote aí, né pessoal, essa cuba, ela é uma cuba de inox, ela é muito boa e eu recomendo ela bastante pra vocês. Lá no meu grupo eu posto sempre os links com o melhor preço. E outra coisa que é muito importante falar aqui, por que eu tô colocando esse saquinho? Vocês sabem que MDF aí, ele acaba entortando aquela madeira MDF, então o que a gente faz muito aqui? A gente pega e a gente coloca aquele saquinho que é muito mais prático, muito mais fácil. Eu dei aquela batidinha ali por quê? Pra ficar bem certinho, bem redinho. E dessa forma vai conservar muito mais. Você vai ter que fazer esse processo umas três vezes por dia. E eu tenho esses dois editadores também aí, que eu coloco ali, ligo eles e eles ajudam a refrigerar mais e espantar aqueles mosquitinhos chatos que ficam. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, conteúdo bem realista pra vocês. Já vai acompanhando o meu perfil pra mais dicas como esta. Me ajuda a bater um milhão de seguidores. Tamo junto, comenta aí o que você achou. Fui! Tchau!